Outra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Outra 1, tiro 4 no aguas. Vem para a manifestação agora. Você não vai morrer. Pelo menos não hoje. A puta que pariu! Estou tomando tiro. Relaxa. Estou tomando tiro. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Estão encontrando o marcado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.